Fala galera, beleza? Aqui falamos, só mais um vídeo pro canal, e bom, estamos aí com mais um episódio da nossa série de Fallout 4, e agora continuaremos de onde parei, que seria no caso, falar com o detetive, pra poder encontrar o nosso filho Sean, que ele mora naquele outro lado lá. Deixa eu vir passar aqui, o detetive third, pra cá né, ali é o coraçãozinho iluminado, valentino, vamos ver então, agentes detetives valentine, valentine, né, estrada para a liberdade, siga a Fredontail, Onde está? Algo está errado? Outro estrape, vindo da chuva. A chuva é muito tarde, a casa está fechada. Merda Tem algo que eu posso pegar aqui Apertou o chesco, peito Se eu roubar aqui, ela não vai notar, cara Deixa eu abrir aqui, ela não notou, eu acredito Tomara Vamos ver onde é que tá um cara Vamos ver onde é que tá um cara Mas manda a rua abrir aqui Mas manda a rua abrir aqui E ela é do Robin lá em cima, desci, e agora abrir ele na frente Tá, agora eu vou dar pra falar com ela Tá, agora eu vou dar pra falar com ela Eu sei que você deve estar ocupado, mas eu não vou levar muito de seu tempo, miss. É importante. Você não entende. O detetive, ele está saindo. Eu não sei. Alguma pista? Você tem alguma ideia de como eu poderia encontrar ele? Ele desapareceu trabalhando em um caso. A gangue de Skinny Malone foi assassinada em uma mulher jovem, e ele lhe levou para a sua escada em Parque Street. Há um velho caixão lá embaixo que eles usam como base. Eu disse ao Nick que ele estava passando em uma caixa, mas ele só desculpa e saiu fora da porta como ele sempre faz. Ei, eu gostaria de ajudar, mas há uma pequena questão de gastos. Você não vai me ajudar? Eu vou te pagar se você encontrar o Nick. Eu vou ter 100 capas. Essa é a recompensa, e não é suficiente para negociação. Ei, eu gostaria de ajudar, mas há uma pequena questão de gastos. Não joga jogos comigo. Eu vou te pagar se você encontrar o Nick, mas vai ter 100 capas. Essa é a recompensa. Ei, eu gostaria de ajudar, mas há uma pequena questão de gastos. Não gostaria de ajudar comigo. Quem é esse... Skinny Malone? Eu não sei muito sobre ele, mas ele é de um bom companheiro, e isso significa que ele está em uma caixa bem presa e uma escola de arma de arma. Eu o encontrei. Você tem a minha palavra. Obrigada. O Nick deveria ser fácil de se encontrar. Ele sempre está usando aquele velho caixa e trânsito de trânsito. Por favor, corre. Você conhece esse homem, você quer criar um padre? Bom, eu vou te ajudar, o cara. Isso é horrível. Então, eu vou te ajudar, a palavra está falando que eu vou deixar o cara. A BIENHA CIDADE NOVA Não é benção, Valentine. Encontra NICVALENTINE. Ah, vai fazer uma manhã de trânsito de trânsito com a alma. Isso é uma lama e de trânsito. E aí, eu vou começar, senhora. Aqui é o que? Aqui é pra explorar a zona de combate, né? Deixa eu tirar a marcadora daqui Tá, mapa Vamos ver onde é que é Porra, não me mostra? Não, tem um lugar que ele foi Tá, é aqui, no caso Aqui pra cima Porra Eu não me entendo com esse bagulhete aqui, cara Hum, viagem rápida Então vamos até lá Vai dar praticamente na mesma Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto